Domingo foi dia de redação. A primeira etapa da segunda fase do vestibular 2017-2018 da UFPR reuniu mais de 12 mil candidatos. Além dos campi de Curitiba, as provas também foram realizadas em Toledo, Jandaia do Sul, Palotina e Matinhos. A etapa seguinte fica para essa segunda-feira, 27, com as provas específicas de cada curso e 5 horas para a realização. A divulgação do resultado final do concurso e o banho de lama estão marcados para o dia 12 de janeiro.